Olá turminha da online, hoje a gente vai aprender a armar e efetuar as continhas, principalmente armar, porque fazer eu sei que vocês estão fazendo certinho. A tia colocou três continhas no quadro e são continhas fáceis, mas são diferentes da que vocês estão levando no caderno para fazer, tá bom? Então vou pegar minha caneta e a gente vai começar. Primeira coisa, observa que a continha está deitada, o nome dessa conta é sentença. Na sentença a continha está deitada e a gente vai armar para colocar ela em pé. Então vamos fazer a letrinha A com um lápis de cor, você faz a letrinha A. E com o lápis de escrever, que eu vou usar o preto, você faz, você arma a continha. A nossa continha é 12 mais 5. Então vamos acordar ela para ela ficar em pé, ó. 12 e o 15, mais 15, né? E o 15 embaixo. 15, assim. O sinal da conta é de adição, então a gente coloca o sinalzinho de mais, tracinho na conta, para a gente começar a resolver. Então você começa de trás para frente. 5 mais 2. 5 na cabeça e 2 na mão. 5, 6, 7. Coloca o 7 na unidade. 1 mais 1, 2. Coloca o 2 na dezena. Resultado 27, você vai lá e coloca lá em cima. Agora a letrinha B. Dá o espaço de um dedinho, a tia vai dar de uma mãozinha, para fazer a letrinha B com lápis de cor. E você vai armar de novo, ó. 17 mais 20. Então vamos armar juntos. 17 mais 20. Tracinho. E vamos resolver de trás para frente. 7 mais 0. 7 na cabeça e 0 na mão. 7. Então vamos colocar o 7. 1 mais 2. 3. Coloca o 3. Achou a resposta, coloca lá em cima o pratinho. Espacinho de uma mão. Se a Zama vai dar uma mão, você no seu caderno dá o espacinho de um dedinho. Letrinha C. 34 mais 11. Você vai colocar 34 mais 11. 4 na cabeça e 1 na mão. 4, 5. Coloca o 5. 3 mais 1, 4. Coloca o 4. 45. É fácil, mas tem que ter organização e capricho para poder dar certo, tá bom? Então, isso aqui é armar. Sentença é o de cima, cálculo é o de baixo. É isso aqui que a tia vai querer ver de vocês o realizadinho no caderno. Qualquer dúvida, mensagem, pode usar o da escola. Beijinhos e até a próxima aula.